A funcionária de uma residência na Zona Sul de São Paulo estava limpando a calçada. Zona Sul divisa com a Zona Oeste ali. Quando foi rendida por dois ladrões armados, eles obrigaram a entrar na casa. Aí começaram, gente, a revirar tudo. Agora eu quero que você preste atenção pra isso. Pra você prestar atenção, porque é importantíssimo isso. Sabe como que a polícia chegou lá? Você viu a imagem da polícia? A polícia chegou. Um dos bandidos foi morto. Sabe como a polícia chegou? Com aquela história da vizinhança solidária. É! É o vizinho ajudando o outro. É o vizinho de olho. Gente, isso é tão importante. Põe no ar. A área em volta da casa ficou isolada pela polícia. A perícia esteve no local e recolheu provas para análise. O imóvel fica em uma rua sem saída na região da Vila Sônia, na Zona Sul de São Paulo. Segundo a polícia, dois bandidos chegaram quando a empregada limpava a calçada da casa. Amados, eles a renderam e a obrigaram a entrar. Só que os criminosos não sabiam é que tinham sido vistos por vizinhos que avisaram a polícia. Quando a PM chegou, um dos assaltantes correu para os fundos e conseguiu fugir. O comparsa ficou e trocou tiros com os policiais. Baleado, ele não resistiu aos ferimentos e morreu dentro do imóvel. Na rua onde aconteceu o crime, existe uma placa do projeto Vizinhança Solidária. Nele, moradores têm contato direto com o policiamento do bairro. Isso pode ter sido fundamental para a chegada rápida da PM. A polícia agora irá solicitar imagens das câmeras das casas para identificar o criminoso que fugiu. Durante a ação, nenhum morador ficou ferido.